Vamos dar continuidade à disciplina Soteriologia 1, os processos de salvação e conversão. Observem nesse gráfico. Estamos representando Deus como sendo uma trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E Deus quer se relacionar com o mundo. Estamos entendendo aqui mundo no nível social, mundo, a organização, como estamos falando até mesmo o mundo físico ou todo o universo em si. E a fim de Deus se relacionar com o mundo, se relacionar com o universo, Deus criou o homem em si para ser esse elemento de ligação entre Deus e o mundo. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também foi criado uma trindade. E dentro da trindade humana, o primeiro elemento que nós temos que levar em consideração é o corpo, que é o elemento de ligação entre o homem e o mundo exterior. Ou seja, através do seu corpo, o homem tem contato com o mundo físico. E o que é o corpo? Em primeiro lugar, o corpo é matéria segundo o modelo divino, porque Deus criou Adão a partir do pó da terra. Em segundo lugar, o corpo é o invólucro da alma e espírito. O corpo foi criado para servir de bainha, servir de habitação para a alma e espírito. E mais do que isso, o corpo humano foi criado também para ser templo, para ser uma habitação do próprio Espírito de Deus naquela pessoa, naquele indivíduo. Então Deus criou o homem Adão do pó da terra. Mas aquele homem Adão estava completamente morto, sem vida. Dentro daquele corpo, foi criada a alma. E o que é a alma? A alma é a própria pessoa. A alma é a vida. Estamos representando a alma agora pela letra épsilon, em grego, que parece um ezinho, que é a abreviatura de ego. Ou seja, a alma é a própria pessoa. E o que é a alma? Em primeiro lugar, a alma é a vida do corpo. Em segundo lugar, a alma é a própria personalidade. A alma é o próprio indivíduo. E em terceiro lugar, a alma é a autoconsciência. A consciência que o indivíduo tem de si mesmo. E mais do que isso, a consciência que a pessoa tem do pecado e a responsabilidade pelos seus pecados. E nessa junção, nós temos que lembrar também do elemento espírito. É um elemento de ligação entre Deus e o homem e entre o homem e Deus. Em primeiro lugar, ao criar o corpo, Deus soprou naquele corpo o espírito da vida e o homem se tornou a alma vivente. Então, o espírito é o que origina a alma dentro do corpo. Em segundo lugar, o espírito é a consciência moral, religiosa, transcendental que o indivíduo tem. E em terceiro lugar, o espírito é um elemento de ligação entre Deus e o homem, pois o espírito de Deus fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E também é um elemento de ligação entre o homem e Deus, pois Jesus mesmo fala para a mulher samaritana. Deus é espírito, espírito com letra maiúscula, e importa que os seus adoradores, os adoradores de Deus, o adorem em espírito e verdade. E a palavra espírito agora está em letra minúscula. Chegamos agora ao gráfico dos componentes psicológicos da personalidade humana. Nós, desde o início do curso, temos abordado esse gráfico, mas sempre de maneira parcial. E agora estaremos vendo o gráfico na sua totalidade, como tudo ocorre no processo terapêutico em si. Veremos esse gráfico de maneira completa. A primeira coisa que precisamos entender é que o homem é representado na forma de um triângulo para mostrar a triunidade humana constituída de corpo, alma e espírito. Quando nós falamos em componentes psicológicos da personalidade, primeiramente nós queremos destacar o humor, abrangendo os instintos, impulsos, pulsões, as reações fisiológicas, comportamentais e padrões fixos de ação. Todos eles são responsáveis pela sobrevivência do indivíduo em si, da pessoa propriamente dito e da própria espécie da qual aquela pessoa faz parte. O segundo elemento componente da personalidade humana ainda é o humor, especificamente as emoções chamadas de emoções primárias e os sentimentos chamados também de emoções secundárias. Eles são responsáveis pelas respostas imediatas que a pessoa deve apresentar aos estímulos iniciadores ou estímulos ambientais. O terceiro elemento que nós estudamos são os sentidos e percepções, tanto a esterocepção, que é a percepção dos estímulos externos, a interocepção, percepção dos estímulos internos e a propriocepção, a percepção que a pessoa tem de si mesmo. Esses sentidos e percepções, eles são responsáveis pela recepção e percepção dos estímulos, mas também acabam de alguma maneira apresentando uma resposta aos estímulos iniciadores ou estímulos ambientais. O quarto componente formador da personalidade humana são as cognições e intelecto, especificamente os processos mentais e esquemas mentais que nós já abordamos ao longo do nosso curso. Eles são os responsáveis pela identificação e avaliação dos estímulos ambientais. E o quinto e último elemento, componente psicológico da personalidade humana, é avolição ou vontade nos seus aspectos, associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, liderança e também hábitos, ações, reações, vícios, manias, compulsões e assim por diante. A avolição ou vontade é responsável pelo exame, análise, escolha e atitude com relação aos estímulos eliciadores ou estímulos ambientais. Uma vez entendido os componentes da personalidade humana, nós precisamos entender que o ambiente em si vai atuar sobre a pessoa produzindo um estímulo ambiental ou estímulo eliciador que é percebido pelos sentidos e percepções. Uma vez feito isso, de imediato a pessoa deverá apresentar uma resposta emocional e secundariamente uma resposta cognitiva. Secundariamente porque em geral a resposta cognitiva vem após a resposta emocional, não que seja secundária no sentido de importância. Ao contrário, muitas vezes é até mais importante que a própria resposta emocional. Em decorrência da resposta cognitiva, a pessoa deverá apresentar uma resposta comportamental. E para apresentar essa resposta comportamental, a pessoa vai procurar uma representatividade heurística. Primeiramente na sua própria cognição e intelecto, também nos seus sentidos e percepções e também nas suas emoções. Representatividade heurística, porque a pessoa vai buscar uma resposta para apresentar, propriamente dita, aquele estímulo ambiental. E toda resposta visa, em última análise, satisfazer alguns dos instintos, ou seja, aqueles comportamentos básicos determinantes do comportamento humano. Tudo isso nós já abordamos ao longo do nosso curso. Agora, o que nós precisamos entender é um outro aspecto extremamente importante, que nós não falamos até agora. É a relação disso tudo com a salvação. Porque quando nós falamos em salvação, nós estamos falando a salvação do homem como um todo, corpo, alma e espírito. E especificamente estamos falando em salvação da alma. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Por outro lado, a Bíblia diz também que Jesus não veio para condenar as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, quando nós falamos em salvação, a salvação deve atuar principalmente sobre a alma, ou seja, sobre esses cinco componentes formadores da personalidade humana. E quando falamos sobre isso, estamos dizendo que deve atuar sobre emoções, humor ou afeto, ou seja, os instintos e as emoções que nós estudamos até agora. A salvação também deve atuar sobre a cognição ou percepção, o modo como a pessoa percebe seu ambiente, percebe a si mesmo e percebe os estímulos que atuam sobre ela. E nós não podemos esquecer que a salvação também deve atuar sobre a vontade da pessoa, levando a pessoa a se posicionar, a tomar uma postura. Esse posicionamento, essa postura, é conhecida tecnicamente como conação. Com isso, nós vemos agora esse gráfico completo e vemos que ele abrange vários outros aspectos. E sobre isso nós estaremos falando agora. Strong diz, O intelecto é a alma conhecendo. O sentimento é a alma sentindo. A vontade é a alma escolhendo. Em cada ato da alma atuam todas as faculdades. Mas como o conhecer e o sentir são atividades, nenhuma delas é possível sem a vontade. É uma citação do livro O Homem em Três Tempos, de Tácito da Gama, Leite e Filho. O que interessa para nós aqui é entender que intelecto é a parte que busca o conhecimento. Sentimento estamos abrangendo. Tanto os instintos como as emoções, os sentimentos de modo geral. E quando falamos em vontade, estamos falando na capacidade de escolha, de tomar decisão. O homem em si, ele é integrado na sua totalidade. E temos que lembrar que sempre que o homem quer fazer alguma coisa, assim é a vontade que está sendo exercitada. Mas no fundo, no fundo, a vontade é exercitada para satisfazer instintos, em função das emoções, em funções dos sentidos, e em função também do próprio intelecto. Então, o homem é um ser integrado em todos os seus componentes internos, como já estudamos na segunda parte do nosso curso.